E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e hoje a gente tem mais uma entrevista pra vocês com outra estrangeira que também fala português muito bem, e ela vai dar algumas dicas pra vocês, não só sobre português, mas em geral também, porque ela fala muitas línguas, é uma das poliglotas mulheres mais famosas do mundo, e você fala quantas línguas, Irena? Oi, gente, não, eu comecei a rir porque eu não sei se eu concordo com o Fabrício, mas se eu sou uma das poliglotas mais famosas, mas obrigada, eu falo 12 línguas. Olha só, e aí ela vai dar algumas dicas sobre português, mas também em geral, sobre aprendizado de idiomas. Mas começando, né, eu já falei, o seu nome é Irena, eu queria que você se apresentasse pros nossos espectadores, de onde que você é e onde você mora atualmente. Tá, eu sou Irena, como o Fabrício já falou, sou russa, nasci na Ucrânia e atualmente moro na Noruega. Já faz 12 anos que eu tô morando na Noruega. É, e aí como que foi esse começo seu especificamente com o português, né? Qual foi a sua relação? Por que que você começou a aprender português? Por que você quis aprender português? É uma história muito interessante, porque eu tinha uma amiga brasileira, carioca, em Oslo, e ela é professora de português. E ela sempre me falava que o Brasil é lindo, a nossa cultura é linda. E aí eu pensei, tá, mas, ah, não sei, sei lá, português, é melhor aprender espanhol, né? Tem mais gente que fala espanhol, mas... Sim, mas eu comecei assim, porque ela tava sempre falando, né, e eu tinha tempo, tempo livre, então, comecei. Isso foi em 2014 ou 15, eu acho. Foi antes ou depois da Copa do Mundo no Brasil? Não sei, não sei, porque não me... Desculpa, é que não me interessa muito, mas tá. E aprendi bastante rapidamente e descobri a minha paixão pra cultura brasileira, pra língua, pra o país, pra comida, tudo, tudo praticamente, e também conheci muitos brasileiros e agora tenho muitos amigos brasileiros, por exemplo, você, Fabrício, e outros. Depois, em dois anos, eu acho, dois anos, depois eu fui pro Brasil. Pela primeira vez. Pela primeira e, até agora, última vez, mas espero voltar um dia. E visitei São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. E qual você gostou mais? Rio. E você falou, tá, as suas motivações, por que você começou, mas qual foi o seu método? Porque você fala realmente muito, muito bem, tanto português quanto as outras línguas que eu sei que você fala, mas qual foi o seu método especificamente pra aprender o português? Tá, eu já sabia falar espanhol um pouco, depois eu esqueci, reaprendi, mas isso é uma outra história. Mas, como português, eu comecei com Teach Yourself Brasil em português e terminei o livro. Depois, comecei a falar como uma professora, mas então eu nunca estudei. Não é que ela me explicou as coisas, mas que... Sim, ela falou. Era tipo um bate-papo pra praticar. Sim, praticamente assim, ela me explicou algumas gramáticas e ela é uma professora muito profissional e eu gostei muito, mas, assim, bate-papo com uma amiga. Então, isso foi depois de terminar o livro e só isso, praticamente, falando, falando, falando com as pessoas, melhorei o meu português bastante. Legal, e você falou, né, que você fala muitos idiomas, eu falei, na verdade, que você fala muitos idiomas, você confirmou, e quais são eles, quais são os idiomas que você fala? Mas, galera, eu tô vindo do futuro aqui, antes que eu esqueça, pra avisar pra vocês, pra quem não sabe, que eu tenho um Patreon. Então, se você quiser colaborar com o canal Time to Learn Portuguese, com o valor que você quiser, você pode, lá no Patreon, o link tá aqui na descrição desse vídeo, e você pode apoiar o canal Time to Learn Portuguese, pra continuar sempre a ter novos vídeos interessantes aqui no YouTube, também material novo diariamente no Instagram, sempre com a legenda nos vídeos. Então, se você quiser apoiar o canal, você pode colaborar no Patreon. Mas vamos voltar agora pro vídeo. Russo é a minha língua nativa, depois falo inglês e norueguês, porque eu moro na Noruega. Também tem uma língua que se chama Sami, é uma língua indígena da Noruega, Suécia, e Finlândia e Rússia, e então falo essa língua, depois servo, alemão, português, espanhol e italiano, holandês, não falo muito bem, a gente conversou um pouco antes, polonês, árabo, porque estudei na universidade e agora estou aprendendo o Swahili. Swahili. Uau! O pessoal em casa deve estar com a cabeça explodindo agora. E agora saindo um pouco do português, indo pra essas outras línguas, assim, que você mencionou, qual é o método que você geralmente utiliza, né? Você falou um pouco sobre o português, que você já conhecia um pouco do espanhol, isso talvez ajudou um pouco, né? Mas, pras outras línguas, uma língua completamente nova, como o Swahili, como o árabe, que você estudou na faculdade, mas, enfim, uma língua diferente, como você faz pra aprender? Ah, então, eu acho que depende das muitas coisas, depende da língua. Por exemplo, começar a aprender árabe e começar a aprender polonês, pra mim, não é a mesma coisa, porque polonês é bastante parecido com a minha língua nativa. Então, normalmente, eu pego um livro, por exemplo, Teach Yourself, um idioma, ou Coloquial, sim, tem, ou Assimen, tem muitos livros bons, bons, e depois, sim, termino o livro e já começo a falar. Mas, depende do, como já falei, depende da língua, porque eu acho que, depois de terminar um livro, por exemplo, em árabe ou em chinês, não é possível falar assim, que agora eu vou falar chinês. Eu acho que, assim, demora, né? Que você precisa de mais tempo. Então, pra cada língua é, assim, um pouco diferente. Outra coisa que eu uso são flashcards, Anki, e eu sei que você também... Eu sou fã do Anki, tem uma discussão bem grande na comunidade de poliglotas, quem gosta, quem não gosta, quem gostava no passado e não gosta mais, como o Lucas, que está atrás dessa câmera, nosso amigo poliglota também, mas você usa. Eu uso e eu também sou professora de norueguês profissional e eu sempre aconselho a todos os meus estudantes a usar Anki e também, como você já falou, que eu tenho estudantes que dizem que, ah, eu já não posso voltar a aprender sem Anki. Eu também me sinto assim, mas tem pessoas que me falaram, ah, me dá ânsia, tipo, não posso, não quero, não gostei. E tá bom. Então, sim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que acham que é chato. Eu, no começo, achava que era muito chato e, pra quem não tá sabendo sobre o que a gente tá falando, Anki é um aplicativo de flashcards que usa um método chamado de space repetition, que, em português, é repetição espaçada. Então, você vê uma palavra, por exemplo, você quer aprender a palavra red em inglês. Você é um brasileiro e quer aprender red em inglês. Então, você olha na frente do cartão, vai estar escrito vermelho e, atrás, red, que é o que você quer aprender. E, geralmente, você coloca um contexto também, né? Então, eu tenho um carro vermelho. E isso aí, ele volta um tempo depois. Você não vê apenas uma vez esse cartão. Ele volta depois de alguns dias e você escolhe se foi muito fácil, se foi difícil. E, baseado nisso, o algoritmo desse aplicativo Anki decide quando você vai ver de novo esse card pra você não esquecer o que tá escrito ali. Enfim, uma explicação bem básica. Mas, muito obrigado, Irena, por esse vídeo aqui, pela sua participação. Você tem algum comentário? Alguma dica final pros nossos espectadores? Tá. Quero dizer que hoje desejo boa sorte com a aprendizagem de português. E obrigada. Ah, e quem quiser te seguir, pode ir aonde? Instagram, mas onde não tenho nenhuma informação útil, só as minhas fotos, é Last4Baits. O link vai estar aqui na descrição, como sempre. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, até aqui, mais ver nas próximas vezes com outras entrevistas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.